Senhor, Tu és o meu refúgio Socorro bem presente na angústia e na dor Quando o mundo me aborrece Clamo a Ti com fervor És Tu que me fortalece Minha rocha é do santo Deus de infinito amor Como devo Te agradecer Pois não há como expressar Quero estar sempre contigo És meu verdadeiro amigo Vivo só pra Te adorar Usa-me, faz-me Senhor Um servo cheio do Teu amor Enche o meu coração Espírito transporta-me da Tua unção Senhor, Tu és o meu refúgio Socorro bem presente na angústia e na dor Quando o mundo me aborrece Clamo a Ti com fervor És Tu que me fortalece Minha rocha é do santo Deus de infinito amor Como devo Teu amor Como devo Te agradecer Pois não há como expressar Quero estar Quero estar sempre contigo És meu verdadeiro amigo Vivo só pra Te adorar Usa-me, usa-me Faz-me Senhor Um servo cheio do Teu amor Enche o meu coração Enche o meu coração Enche o meu coração Espírito transporta-me da Tua unção Usa-me, usa-me Usa-me, usa-me Faz-me Senhor Faz-me Senhor Um servo cheio do Teu amor Enche o meu coração Espírito transporta-me da Tua unção 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 Obrigado.